Por não comparecer às urnas nos últimos três turnos de eleições ou por não justificar a sua ausência, mais de 5 mil pessoas tiveram o título de eleitor cancelado pelo Tribunal Superior Eleitoral em 13 municípios de Rondônia. E eu estou aqui no Fórum Eleitoral de Rolim de Moura para falar com o Evair. Evair, preocupante quando a gente fala tanto cancelamento de título eleitoral no Brasil. Vamos trazer para o nosso município, Rolim de Moura, como é que está hoje o cancelamento aqui dos eleitores do nosso município. Aqui em Rolim de Moura nós tivemos três cancelamentos de título eleitoral devido à ausência nos últimos três pleitos. Esse número pequeno de cancelamentos foi devido no ano de 2017 ter havido uma revisão biométrica, o que fez com que a maioria dos eleitores passasse naquela revisão e deixasse seu cadastro completo. Entretanto, lembrando que naquela revisão foram quase 8 mil títulos que foram cancelados. O cancelamento se dá quando a pessoa deixa de comparecer a três pleitos consecutivos. Lembrando que na eleição geral, que tem dois turnos, cada turno conta um pleito. Então, em uma eleição geral, são dois pleitos a pessoa deixar de votar no primeiro e segundo turno. Mais uma eleição municipal dá três pleitos consecutivos e aí sim o título é cancelado. Há pessoas que têm mais de três multas, entretanto o título não é cancelado porque não são pleitos consecutivos. Respondendo a sua pergunta, é importante que o cadastro da pessoa fique completo, porque a ausência de quitação impede alguns serviços para o cidadão, como tirar certidão para fim de passaporte, essa pessoa não consegue, se matricular em instituição de nível superior, também existem implicações, a pessoa não consegue, e uma série de outras implicações. Então, é importante que as pessoas mantenham seu cadastro eleitoral atualizado para que não venha a haver nenhum prejuízo. Lembrando também que o cadastro eleitoral é vinculado ao CPF e eventualmente pode provocar pendências no CPF da pessoa. As pessoas que estão com o título cancelado, principalmente da época da revisão biométrica, que ainda são bastante pessoas, podem procurar o cartório eleitoral de segunda a sexta-feira. O nosso horário mudou desde 1º de janeiro deste ano. Nós estamos funcionando das 11h da manhã até as 18h, ou seja, até a tardezinha, estamos aqui para receber toda a população. Aquelas pessoas, eventualmente, elas podem verificar pela internet como está a situação dela, pode baixar o aplicativo E-Tito no seu celular, onde mostra toda a sua situação. E vai aí, agora vamos falar sobre a complicação. Além de passar poste, implica em concurso público, vai sem o título de eleitor? Justamente, esqueci de falar, essa é outra implicação, que não tem aquitação eleitoral, não consegue tomar posse em concurso público. Então, vamos lá, vamos lá.